Ai João, João, mas tu achas, olha lá, tu já me conheces, tu achas que eu sou bispo a brincar? Não, por te conhecer já minimamente é que eu acho que não é, sabes que eu hoje até dizia assim. Adoro paninho aqui, dá-te imensa classe. Dá, não dá? Dá-te imensa classe. Até parece que sei, não é? Mas sabes uma coisa, mas eu em casa tenho esta mania, estou sempre torcendo. Ah sim, mas é verdade também. Porque depois é só sacar não sei o que. Sabes que a teoria tenho lá toda, a prática não tanto e o estilo então, olha, o estilo. O estilo está espetacular. Sim, sabes que eu em tempo já tive um restaurante, pelo menos a teoria está lá. Tu veste? Estive, em Cacilhas. Já não tenho. Mas cozinhavas? Não, isso deixava para a cozinha, para tudo, para a cozinha. Agora, eu não queria, lá está, eu dizia-lhes há pouco, eu não queria que todo o convite, eu queria era avisar-vos que isto não vai correr bem. Olha lá uma coisa, olha lá uma coisa, responde-me lá com toda, mas com toda a sinceridade desta vida, tu cozinhas alguma coisa em casa ou nada? Eu cozinho, cozinho, a sério, e em casa, sabem, portanto, eu cozinho bastante. O que é que acontece? Eu cozinho coisas que eu como, que são entregáveis para todo o resto das pessoas. E lá em casa até me dizem assim, primeiro, eu vou já dizer tudo mal, pode ser, és muito lento a fazer as coisas, demoras muito tempo, o que vai ser um problema. Não, não vai ser, vais ter que acelerar. Segundo, sou muito organizado, o que me leva a limpar tudo. Ai, que bom! E depois, isso até precisa ser uma coisa ainda melhor, que era estar tudo ótimo, com um ótimo aspecto e saboroso onde está. E lá em casa não deixa muito. Esse lá em casa ainda me vais traduzir o que é. Vamos abrir isto, não é? Abre lá isto e tira. Meu olhar de pânico. Não, 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 vá, bora, vamos embora. Tu sabes como é que isto funciona? Três. Dois, um, respira. Bora, tira, tira o que está aí. Tira o que está aí, tira o que está aí. Então isto é novilho? É, novilho. De novilho, exatamente. Portanto, quem é que vai, equipa, vocês comeram, almoçaram, lanjaram? Toda a gente comeu e lanchou, está tudo tranquilo. Portanto, se não se for comendo, temos alho francês, sim, mas tira para isso. Pode tirar? Pronto, já tiras, já tiras. Ui, depois, cogumelos. Cogumelos, certo. Sabes que coisa ainda por cima? Eu sou um bom garfo, eu como de tudo. E não é exclusivo, pois isto comes, qualquer coisa, não há? Isto, não sei, abre lá o que é. Ah, abre lá, porque eu não faço ideia. Eu não ouvi isso aqui por acaso. Ah, é pão. Ah, um pãozinho lenturano. Não, eu tive uma instância que comemos pão com azeite. Também é bom. Olha, mas falas em pão, e já que me dito, aqui, acho eu, uma vez em direto, eu sou o rei das tostas mistas. Ah, fazes pão? O rei das tostas mistas. Ah, olha, eu tive uma instância, uma tosta. Também não temos da ciência, não é? Pronto, vá. Sim. Põe ali o pãozinho. O pãozinho e isto são... Coentros. Coentros. Certo? Pronto e depois vinho branco. Vinho branco. O tempero. Ora bem, tu já sabes que tudo, eu não tenho que explicar nada. Tu sabes que tudo isso tem que entrar no teu prato. Sim, sei. Portanto. Eu já vi muita gente passar por aqui e já a defender-me também. Muita gente a fazer brilharete, outros não tanto. Portanto. Já te estás a desculpar. Portanto. Olha, Joãozinho, então é assim, tens os habituais, quantos minutos? Ah, 40 segundos. 40 segundos para pensar. Tens 40 segundos para pensar. Três, dois, um está a pensar. Já voltamos.